E aí 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 Começa agora Na taberna Taberneiro Jalan Que na verdade Ele se autodenominou Wilson Pra manter a tradição De todo taberneiro Chamar o Wilson Ele avisou Que o espírito Ele queria libertar O espírito O Pio não disse Que não era Pra libertar Que não sei o que Barará Não ia deixar Porque o amigo dele Deveria decidir E aí Ele pegou A carne Que tava com o carrilho Com o disseto Ele acabou de levar Uma carreira na cara É Aí o que aconteceu Eles saíram da taberna O cara pediu Que eles fossem embora O cara devolveu O dinheiro deles Eles foram embora Só que o Hanks Já tava preso No subsolo Com âncora planar Ela soltou É um tipo de âncora planar Na verdade Prendeu o Hanks Lá Sem que ele pudesse se mover E aí O que ela fez Executou Um ritual De turn and dead Nele Com o objetivo De destruir A ligação dele Com o nosso plano Foi o que aconteceu O Hanks foi destruído E foi pra lá Vocês como personagens Não sabem disso E aí Vocês voltaram Pra cá E o carrilho Falou pro cara O municentro Ah é Você quer a carne Tó a carne Então Ele tacou na cara É do cara Não foi Isso Da onde começa E antes disso Ele já tinha Confessado Pra gente Que tinha libertado O espírito Do Hanks Não Foi isso Você falou Que não precisa Mais da carne Porque já tinha Foi demais da carne Ele já tá ali Foi grandíssimo Não o que ele fez É O melhor do cara O Wilson Sim senhora Ah senhor Wilson Mas como assim O senhor libertou ele É Bem Não Desculpe Eu não estou De merecer Seu trabalho Até porque Aquele jovem Dá muito trabalho Pra nosso grupo Mas pensando Na aventura E no bem Estádio todos Eu gostaria de saber Ter certeza Que ele tá bem O que aconteceu com ele Com todo respeito Ao senhor Que eu vejo que o senhor É uma pessoa legal Bonita Tô vendo aí Se os braços Tão Quer dizer Desculpa Mas com todo respeito O que aconteceu com ele O que me admira muito Filha de Ironel É você não ter feito isso antes Andar com o fantasma Preso ao nosso plano É isso que me Assusta Você que deveria ser Uma heroína Uma campeã Mantém preso Aqueles que não pertencem Ao nosso plano Ela com essa cabeça Eu andei muito disperso Eu juro pra você Que às vezes Eu esqueci Que eu tava no grupo E acabava não lembrando De expulsar ele Às vezes eu me sentia Apagada Pois é O que eu fiz Foi isso Nós executamos Um ritual De libertação Não Closei dano nenhum A ele Aí eu viro pro pessoal Eu libertei Desse plano Aí eu viro pro pessoal Toda feminina Assim Então gente É o seguinte O que ele fez Foi algo certo Foi algo correto E o Rex Como é que chama O personagem do Rex Cowler E o Cowler Tá bem Agora o Cowler Vai descansar em paz Num lugar onde Ele vai estar bem Ele não vai ter que sofrer Colocando a mão na espada E a espada dá choque Colocando a mão na outra espada E a espada congela Perdendo o braço Brigando com o fantasma Agora ele vai estar bem Gente Olha só que legal Ele vai pra um lugar Onde não vai ter briga Onde ele vai poder correr Atrás das suas adagas Eu me sinto Levemente ofendido Com um sarcasmo Sobre a piada do braço Que fui eu Só pra deixar claro Eu claramente deixo isso Olhando pra ela Eu mais uma vez Eu puxo a espada E pergunto E quem designou você Pra fazer isso? Quem é você? Ei, calma, calma Eu fico na pense Ei, ei, calma Tipo aquelas menininhas Bobinhas Ei, ei Calma, calma Calma, amigo Calma, calma Não vamos ficar Nos estranhando Veja bem Existe uma lei no mundo Uma lei Que os deuses colocaram Você morre Você vai pro céu Quer dizer Pro plano etéreo Ou pro Pra aquele plano Onde é que você queima Que eu não gosto de falar O que que queima Não gosto das coisas que queima Coisa que queima é ruim Tipo fomiga que queima Fomiga que queima é ruim Mas entenda E o que ele fez foi certo É Não é quem te deu a ordem Os deuses já estabeleceram Essa lei no mundo É o correto Perante a religião Entende? Eles mesmo Estar aqui numa vida sem vida Imagina você aqui Nesse mundo Sem poder comer Se divertir Beber Fazer aquelas coisas Entendeu? É ruim É ruim pra gente Ele tá num local Onde é que ele não vai poder Desfrutar daquilo Que o local pede Pra ele desfrutar Agora ele vai pra um lugar Onde é que ele vai poder Tocar as coisas Ter prazer Nas coisas Porque ele vai estar Nas coisas Aquele plano Tá certo Fez bem Não vamos nos esquivar Por causa disso Olha amigão Eu concordo Vai na fé Ele com pouco a espada Põe a espada no ombro Não dá pra ver Põe a espada no ombro É E que prova eu tenho Que ele fez isso Eu conheço essa magia Ele fez isso Você não confia em mim Foi o mesmo cara Que não sabia Que ele tava aqui Que não entrou em contato Que não viu Que precisava absurdamente Do pedaço de carne A ponto de tomar Da mão do carrilho Porque Eu devo acreditar nele Amigo Há quanto tempo Nós estamos juntos Quem te curou Quando você tava sofrendo Quem entrou na sua frente Quem foi o baixão Que protegeu todo esse grupo Com amor Com a cura Não te desmereceram Meu amigo druida Mas quem foi? Foi eu Você não confia em mim? Eu me sacrifiquei tanto Por vocês O mínimo que eu peço É vocês acreditarem Na minha palavra E eu estou dizendo Ele fez algo bom Eu conheço essa magia Tudo bem Ele pode ter mentido As suas intenções Eu não sei Mas o que ele fez Foi algo bom E foi algo correto Perante as leis dos deuses Ouviu? Agora por favor Quero um pouco de respeito E eu jogo o cabelo Replay 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 Como é que é? L'Oreal Paris Tem seu cabelo cedo e macio Eu guardo a espada Ando por aqui Dou um bico na cadeira E falo Puta que pariu Não dá pra lidar Com uma pessoa Que acredita em qualquer coisa E saio Beleza Essa qualquer coisa Que mantém você curado Amigo Que acredita em qualquer coisa Então vamos embora Ela achou que você Estou falando das divindades A carne Você jogou nele mesmo Pegou na cara dele Pegou no chão A carne Deixei a carne Estou saindo fora Beleza Ele levou a carne E jogou aqui Na fogareira dele Foi uma bomba Bola putinha Cara a ideia inicial Era vocês descansarem Mas aí contigo Vocês vieram pra cá Pra descansar Eu venho aqui É por favor Senhor O senhor tem quartos aí? Tenho sim Quanto que custa? Uma peça de cobre Por um dia E tem um local Tem uma banheira confortável Para um banho quente? Esse é um quarto Um pouco mais caro E quanto que é? Eles estão obrigados A cobrar de você Duas peças de prata Pela noite Bem meu bom senhor Deixa eu ver Se ela tem esse dinheiro Ela tem nada Ela não tem grato Valeu e eu pivo O carrilho tem Uma peça de ouro E eu tenho Quebrado aí Porque eu tomei uma cerveja Carrilho tem nove Cara Carrilho tem nove Meu senhor Será que nós podemos Fazer um certo tipo De escambo Em troca De quartos Em um dia Trabalho Trabalho O que é que você tem Pra oferecer? Bem Eu posso ser uma mulher Mas esses braços São fortes E treinados Mas se você olhar Em volta Você percebe Que eu não tenho O que fazer Eu não tenho clientes A cidade é pequena As pessoas não costumam Vir aqui Hum Entendo Entendo E se eu atrair clientes? De repente Posso receber o quarto Interessante Me dê um minuto Para conversar Com meus amigos Eu vou lá fora No pessoal Amigos 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 Estou falando com você Eu tenho uma ideia Nós precisamos Recuperar nossas forças Nós precisamos Descansar Eu acho que eu consigo Fazer que nós Descansemos Digamos assim Praticamente de graça A gente vai descansar aqui? Sim Não se preocupe Amiguinho Descontraído Na verdade Você tem muita tensão Bem Desculpe Não se preocupe Amiguinho Que se preocupa Que tem paranoia Depois que perdeu o braço É trauma de guerra Não tem problema Eu vou proteger você Não se preocupe Eu tenho que atrair clientes Para cá Atraindo clientes Para cá Eu consigo um quarto Pelo menos um quarto Que eu possa tomar um banho Descente Afinal Eu ainda sou uma garota Olha em volta da cidade A gente acabou de dar uma volta Na cidade Olha a quantidade de clientes Enormes Que tem na cidade A gente não achou Uma alma viva aqui Uma única Nem o comércio Amigo Um par de carisma De uma garota bonita Você consegue qualquer coisa Vamos lá Estou esperando Tá Então Por favor Não sejam ríspidos Vamos sentar Pelo menos Descansar Afinal Nós merecemos Olha só Como é que eu estou suja Olha meu cabelo Olha Você está ceboso Oi O Limeglas Oi A Patrina sabe Que eles têm dinheiro Porque eles pagaram O chocolate dela Eu quero ver Se arrumar Parada para um grupo Tipo Frita Entendi Entendi Ela é uma clériga Quer ajudar Ela vai lá para dentro Com licença senhor Senhor Desculpe como eu estava Mais uma vez Por favor Pelo menos Me deixe já Com um local Para guardar minhas coisas Que eu vou tentar Arrumar as coisas Para você Só preciso tirar um pouco Dessas armaduras Será que você me entende Elas tampam Meu carisma Tá Ele fala Tudo bem então E cederia o quarto Aí ele pega uma chave Te dá E fala aqui para você Subindo as escadas A primeira A porta esquerda E a primeira direita Beleza É aqui Conseguiu ver? Consegui Eu fui para lá E Fui tirando a armadura Não Eu fui para fora Com licença Com licença Qual dos cavaleiros Vão me ajudar A tirar minha armadura Eu posso ajudar Obrigado Casei o irmão Deixa que eu te ajude Obrigado pela mão Puto pra caralho Nesse momento Eu só quero te comer Esse é o meu pensamento Vem comigo Vem comigo Uma netinha lá Vem me dar uma mão É Só tem uma mesmo É o que eu posso Tá de bobeiro O cutuco tá aqui ainda Não dá uma cara não Não É Aí eu Eu vou tirando a armadura Mina Eu vou colocar aquelas roupas de campaniza Mas não mostrando muito Tá Não estou mostrando muito o busto Tá bom Mas você percebe assim Que vocês ainda estão bem machucados Saca assim Da última ataque Você tem uns cortes Uns ferimentos Você está bem machucada Beleza Eu vou Eu tenho trapo Deve ter Eu vou enrolar uns trapo nos cortes Pra não deixar aparente E eu vou Eu vou vestido assim Com uma roupa mais colada Assim e tal Talvez um vestido que mostre mais a canela Porque é sexy Boa Canela é sexy Na idade medieval Você acha o que? Era isso mesmo Era canela Estou quase vendo Canela na idade média Medieval Era todo mundo De Suguinha De Macaco De leão Do cor É Do cor Vai Porra Está vendo muita TV Amigo Para ver como é que era As paradas É Eu vou Vou sair andando Eu vou pra rua Ver se eu acho uns caras Para rolar carisma Cara A cidade está vazia Provavelmente Os caras estão trabalhando Alguma coisa assim Eu arrumo um pedaço de pau Para usar Tipo Imitando uma bengala Que eu estou machucado E eu saio caçando os caras Vem comigo Vem comigo Vem Eu olho pra ele assim Vem comigo Pessoal do Pico Vem comigo Eu não estou rindo Claro que não Eu falei Você falou que ia fazer Tudo bem Eu não vou mexer Nas suas coisas Pra nada Nem pra ajudar Nem pra atrapalhar Você decide Ai Como você é Eu começo a matar Isso é tudo Porque eu não consegui Voltar com sua mão Escuta aqui Os deuses tem umas coisas Que eles colocam no mundo Não é minha culpa Ouviu bem E aqui É bom você se acostumar Porque eu também Não sou suas negas Escutou Eu vou curar E se voltar Membro volta E se não voltar Não é culpa minha Não precisa me tratar Com falta de respeito Porque eu sou uma clériga De família Escutou Eu não estou com ódio De nada de você Você é do meu pelo Então pode me tratar assim Me trata com respeito Eu estou te tratando bem Desde o início Eu te trato bem E você só briga comigo Só briga comigo Até com Quando aquele doido lá Antes dele morrer Quando ele tentou tratar bem Vocês não se trataram ele mal Tadinho Que descanse agora Que os dias eu tenho Mas você só trata Com falta de respeito Está todo mundo aqui Se esforçando para ser legal Todo mundo se esforçando O clérigo se esforça calado Mas ele se esforça Você é muito trapado Você tem que ser mais ligável A gente é um grupo A gente é unido A gente é um grupo Que discorda de certas coisas Não estou faltando respeito Com você nem nada Eu dei meu posicionamento Você quer fazer Eu não quero Eu acho isso Uma péssima ideia Mas pelo grupo Eu estou quieto Eu vou ficar aqui Mas não me peça Para entrar no meio Da sua ideia Se eu acho ela ruim Por que você acha Uma ideia ruim? Vai, disserte Para começar Eu estou com um cara Que eu não confio aqui dentro Eu vou dormir Dentro do estabelecimento dele Eu já falei Que eu vou te proteger Tá, eu consigo me proteger Estou vendo Oi? Inclusive Zoando mesmo Inclusive assim Eu protege vocês Ah, claro Não foi esse Que é irmão desse Que cura esse, né? Se você não está Eu me meti a cara A próxima vez Ah, tá bom Como se eu não tivesse metido Como se eu não fosse O baixião ali na frente Como se meus encantamentos Minhas curas Não tivessem Recuperado vocês Ah, tá bom Vai lá enfrentar A masmorra Sem a cléria Vai lá enfrentar Os fantasmas Sem a cléria Vai lá Cadê o seu Turn on Dead? Vai Cinco fantasmas Sem você Não, um só Cadê Cadê seus símbolos Pagrados aí Se aqui é um momento Você está de TPM Se você vai começar A me ofender Eu vou voltar Eu falei que eu só Não concordo Com essa ideia E não vou fazer Então volte Seu grosso E eu viro as costas E vou Faz um teste de carisma Em menos seis Beleza Deixa eu ver o carisma Menos dois Cara, você conseguiu Procurando Você achou ali Que tinha uns caras Trabalhando Numa casa Que estava fechada Fazendo sapato Aí você achou Aí você achou Uns três Quatro ali Você achou Mais uns outros ali Que ele estava fazendo Uma horta No fundo da casa dele Você achou Em total Sete pessoas Cara Ai, por favor Será que existe Um cavaleiro Aqui para me ajudar? Ai Eu fico emponhada Assim no paidade De padeira Que eu estou usando Tipo, é Oh, senhora O que a senhora precisa Senhora? O que está falando? É um cara Que estava fazendo sapato Que posso lhe ajudar O que a senhora? Como é que ele é? Novo, velho? Não, ele é velho Tem uns Sei lá Uns cinquenta Sessenta Assim Aí eu vou Mancando assim Aí eu me apoio nele Meio que abraçando De lado Eu fico olhando Ai, senhor Estou um pouco machucada Mas Estou trabalhando Porque a vida é difícil E Será que O senhor Tem um minutinho? Gostaria de falar Uma coisa Para o senhor Claro 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 Mulher Pode dizer O que você precisa É porque Eu estou assim Necessitada Sabe E Eu estou sem dinheiro E eu me feri muito Se você pode ver Fui atacado Por criaturas Terríveis Terríveis Mas Pode ficar tranquilo Eu dei cabo Delas Sabe Eu sou Uma pessoa Bastante competente No combate Mas infelizmente Eu fui muito atingida E Eu preciso descansar Mas Eu não tenho dinheiro Então Para mim Conseguir ficar E descansar Ali No 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 Você está Curando isso? Não Na taverna Eu preciso trair Cliente Será que o senhor pode Ficar na taverna Comigo? E eu olho para ele Para que ele olhar Vou ele fechar Rola o carisma Aí Olha a sex Vai lá Olha a sex Rola o olhar sex Vai Menos seis Bota ele na boca Assim Rola a sensibilidade Menos seis Deixar na boca Oi? Menos seis Não, não Normal agora Menos seis É para ver a quantidade de pessoas Que você Construir E olha para você e fala Olha garota Você mendigar aqui nessa cidade Não é legal Nós somos trabalhadores aqui Não temos muito E além de tudo Eu sou casado Então por favor Se recompõe-se Não, me desculpe Eu não queria passar Uma impressão Desculpe Me desculpe Com licença Com licença Eu já vou andando Com a pingada Assim Caramba Eu vou lá nos pião O pião deve ser mais fácil Os caras trabalham lá Os caras estão lá Trabalhando lá Tem três caras lá Trabalhando Ai Eu vou com aquele drão de novo Ai meninos Alguém pode me chutar Por favor Oi Fala moça Oi Então Eu Eu repito a história Então Aí eu Você é nova Você é nova Não é moça Sim Não é daqui não É Não Com certeza não Não é não Não é não Eu sei que não é Mas talvez Quem sabe Eu posso ficar mais aqui Mais um tempinho Eu só preciso que alguém Pague uma estadia Ali na Na tabela Você quer que eu pague um quarto Pago um quarto Para você sim Moça Ela está A roupa sim Mais ou menos É moça Pago um quarto Para você sim Claro Então Você escolheu um quarto Para nós Sim Se meus amigos For junto Tem desconto Não Mas cada um Paga um quarto É só um quarto Que mais você vai querer Cobrar a moça Não Cada um paga um quarto Para ele Eu gosto das coisas Separadinhas Cada um no seu quarto Você é safada Eu sei que você é safada Ah é E não fala isso Ela fica com vergonha Com o cajado E não fala essas coisas Mas é um quarto Para cada Mas você vai no nosso quarto Uai Eu vou estar lá Eu não estou falando Que é para a gente ficar lá Eu não estou entendendo Você é mais clara moça Está muito complicado Você está tentando Passar essa conversa Quando você quer Para nós aqui Não pode ser aqui No fundinho Não Tem que ser no quarto Tem que ser no quarto Não Mas aqui tem quarto também Moça Não Tem que ser lá no quarto Mas aí vai ficar difícil Para eu Moça Vai ficar muito caro Para eu Não vai não Então faz o seguinte Você estuda Paga dois quartos Dois quartos Aí você vai Vou Só isso Então vamos Dois quartos Está bom Quando ele faz isso Ela bate o cajado No chão Segura o cajado E trica o cajado Mas ela permanece quieta Ela vai seguir Tá bom O cajado Já está tricando Mas pai que safada O cara vai Se chega Lá na taberna Lá está ele E os amigos dele Vamos ali Falar com o tabeneiro Que eu acho Que eu consigo Que ele deu um desconto Com as cervejas Aí ele vai Não Então tá Vamos sim Claro Claro Vamos falar com ele Opa senhor Ô Wilson Ô Wilson Os dois já grilaram Ô Wilson Ô Wilson Ô Wilson Diga meus senhores Que senhores precisam Eles querem Quartos É Nós querem um quarto Para ir com ela Lá Que ela conversou Com nós lá Na verdade Eles vão pagar Dois quartos É É isso mesmo Ela não quer Ir no mesmo quarto Com nós Aí ele falou Bom ué Tanta Ele dá o dinheiro Lá Aí o cara já segura Pelo teu braço Então vamos rápido Que eu tô com pressa Moça Tem que voltar lá ainda Vamos Vamos Só um minutinho Que eu vou ali Trocar de roupa Tudo bem? Tá bom Moça Tá bom Vai lá Então se prepara Lá Pra vir aqui Então Aí eu vou Pro meu quarto Quem tá lá Quem tá no meu quarto O pessoal De pivô ainda Tá lá Eu tô no andar De cima No meio Tá Eu vou pro meu quarto Fecho a porta Bota a cama Na porta E vou tomar um banho Mas não tem água Não tem água Não tem água Não Ah é verdade Tem que pedir água Não tem encanamento Tá então Eu vi a sua armadura Tá bom Colocar a cama na porta Tá A cama Ainda tá lá com a porta Eu tô Obrigado Tá Tô batendo o negócio No marinho Já Vocês vão fazer Uma coisa Enquanto isso Que demora Vixi a armadura Vocês querem fazer Alguma coisa Tá Eu disso Procurar o carrilho Cadê o carrilho Tá lá A porta Ainda Tá lá A porta Ele nem entrou Eu escutei essa conversa Escutei alguma coisa Quando a gente tava Entrando na taverna Não Não Melhor que você Tá descendo a escada Ali, Pio Porque os caras Já param você ali Oh, amigo Amigo Você viu onde é Que a mina subiu? A mina Aquela mulher subiu? Que a mãe é gostosa Pra caralho É Ela foi pro quarto dela Por quê? Qual é o quarto dela? Sei lá Ela foi De encontrar com nós lá Hã? Como você Contra por aí? Ela tá de se encontrar com nós lá Ela marcou com eu lá Que ela vai contar Se encontrar com eu Ela falou Você foi pro cara de roupa Aí eu faço Uma cara de desprezo Do caralho Empurro ele pro lado Dá licencinha aqui Aí eu vou lá No balcão Pego duas moedas de prata Falo, ó O meu quarto Eu faço questão de pagar Tá, ele pega lá A gente dá uma chave Pro outro quarto Lá Quarto comunitário Pô, dois de prata Não era o da Não era o da Coisa? Antes de cê Me ofender Agora que cê me ofendeu Dois de prata É a cama comunitária Pra você Se quiser Se não Também pode dormir Em outro lugar Eu pego essa porra Puto pra caralho Subo e começo A bater na porta Na porta de quem? Da patrina? É E o cara tá junto Ali do lado É aqui que ela fica? Aí eu falo Calma aí Dá uma licencinha aí Não, pode ficar à vontade Moço Não tem pressa não Ele senta naquela cadeira Ali na mesa Pode ir ser primeiro Um livre e um carro Moço Não tem pressa pra isso não Pode ficar tranquilo Não tem pressa não Não tem pressa não Não tem pressa não Não tem pressa não Dá um tempo de responder Pivo Deixa eu pensar primeiro Deixa eu pensar primeiro Ele bate Aí eu bato com força Tipo Pera Eu bato Tipo quando a pessoa Cê tá no banheiro cagando A pessoa aí TATATAT PÁ Calma aí Pô E a cama Tirou a cama Cê escuta aquela barulheira Velho Eu terminei Me chamar dura Você terminou Ah beleza Então eu vou tirando A cama e tal Demora Pivo Demora pra caralho Pela via briga É eu continuo batendo Vamos Meu Deus Por que Demora toda Calma aí Essa moeda Tá de onda Com nós Não tá não Eu paguei Vai logo aí E olha Vê se não estraga A mercadoria Como vão usar Aí eu abro a porta O que que é? O que foi? Eu entro Fecho a porta atrás Aponto lá pra fora Eu falei É sério isso? Isso o que? Por que que esses caras Estão aqui? Então Eu trouxe cliente Eles pagaram um quarto Eles vão dormir aí Eu não falei que eu conseguiria Fazer com que eles pagassem um quarto Que tipo de cliente? Eu trabalhei com embarcação Eu conheço taverna O que que você falou? Um cliente que chega na taverna E fala Eu quero um quarto pra dormir E dorme Tipo a gente Sabe? Quando a gente tá cansado E tal Tá bom Eu saio Fecho a porta de novo Puto e vou pro quarto Caralho Isso é rápido mesmo Tá louco Eu só olho por cima do ombro Não falo nada Tá mandando eu ver Olha que bicho rápido Chegou pronto Ah é O cara bate na porta de novo Nelinho Tá eu abro Com a full plate Tudo fechado assim As árvores Com a arma E pôr Eu abro Olha que você abre Olha que você abre Olha que você abre Esse fetiche doido Eu nunca fiz assim não Fetiche É mesmo Fetiche O que você está falando É quando você quer fazer As coisas diferentes Sabe assim Nós aqui é mais sim Prão Sabe Não Eu vou mostrar moça Ele vai Bota a mão no teu capacete Pra tirar Aí eu meto a mão na mão dele Já girando Que eu pulso Aquela manobra militar Que o cara Aê Nossa Vai ser assim Na grosseria Ele vai pulando a cama Ele bota os braços Então pode vir moça Pode vir Que eu estou pronto Não vou soltar a mão dele não Não soltou a mão? Não É moça Você está assim Machuca Vem cá Vem cá Eu vou levando Eu vou levando E puxando uma cadeira junto Vem cá Vem cá Moça Vamos combinar Uma palavra de segurança Batata 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 Eu levei pra cá Eu levei pra cá Tá vendo? Tá Tá Mas está trancada a porta Você vai no prender Qual que é a chave dele? Qual que é o teu quarto? O seu Não O seu quarto é outro Meu céu Foi que nós combinamos Você falou Vem aqui Aí eu cheguei aqui Está todo de armadura E estava Nossa Agora vai ser louco E aí você fica nessa aí Quer machucar eu? Vamos mandar uma palavra chave Preste atenção Preste atenção Então bota a cadeira no chão Senta E senta na cadeira Nossa Que perigoso Presta muita atenção No que eu estou falando Vai vir Vai pegar nós Eu não ligo Você vai ficar falada Presta muita atenção No titio Na titia Repete que a titia Conversou com você Então Era pra vir aqui Que você ia arranjar Um quarto pra nós Eu falei Vamos lá Você paga dois quartos Não era isso vocês? É Cada um vai no quarto E depois você ia lá com nós Exatamente Cada um vai dormir num quarto E eu durmo no meu Passar bem E eu viro as costas Manda Oxe Como assim? Oi O tipo Da mulher O cara bate na porta De novo O cara bate com força O cara não foi pro meu quarto Não Eu fui caçando pro sol Você desceu? O cara desceu Todo mundo bravo Atrás Vagabunda do caralho Ô Wilson Devolve meu dinheiro Porque essa mulher Enganou nós Ela falou que ia fazer as coisas Com nós Cheguei lá Eu não fiz porra nenhuma Eu não falei de coisa Eu disse que cada um Ia pagar um quarto Se ele entendeu outras coisas Não estava no meu contrato Pois bem Se eu for Você não devolvia Eu ia pagar um quarto E nós ia fazer um negócio lá Não vem com história não Agora fica aí Fazendo doce aí O acordo foi O acordo foi dado E eu vou caçar os meninos Tá perdido Ele só balança a cabeça Assim E pega de volta Dar o dinheiro De volta Saca Aí tomei o dele Coitado Ele só sente o cheiro Do dinheiro E ele devolve Não Ele levou Duas moelas do pio Mas o cara senta na mesa Lá de novo Os caras bebam lá E começa a pedir Os bebam Os piaus lá E pedir bebida E me xingar muito 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 Ai Tadinha do DJ É bom parar Vamos parar o jogo agora Deixa pra quando a DJ voltar agora Que ela vai pegar o jogo Passar ela E aí O que vocês vão fazer Ele tá lá fora Ele já tá quase Doitando Ele já tá lá fora É Beleza Eu já tô no quarto já Tirando a armadura Preparando pra deitar um pouco Beleza Tranquilo Tentar limpar Os ferimentos O que dá pra limpar Beleza Tranquilo É Eu viro o pouco Eu vejo que o pessoal tá entrando O O O O druida Se é o druida Druida Então, vamos sentar Você vai pegar um sereno aí fora Faz mal Mal pra quem? Se o droida vive da natureza Natureza não é sinônimo de sereno Não é mesmo? Se eu tenho uma caverninha ali Abaixo de uma árvore Dentro da árvore Vamos entrar, tomar uma canjinha Esquentar o corpo Sereno faz mal, mamãe sempre dizia isso Aquilo é vocês Tá todo mundo nos cordial, é? Não, eu fui lá fora Onde é que seu boneco tá? É... Eu não vou entrar não, vou ficar aqui fora O nome é aqui fora Você já tava lá pelado Em cima da cama Igual o peão Tá lá pelado Com o filho da mão lá Esperando a morte da bezerra Druido otário, velho Vou ficar aqui Para ver esse machinho aqui, ó Tá bom Esse druido é barroco, né? Diferentão Diferentão Parece que é gaúcho Esse druido Tá aí, aí Vamos lá no quarto Quem foi, foi Quem não foi, não foi Ou não? É, eu... Eu vou no taverneiro O senhor naverneiro É... Será que é que eu limpe aí? Também? Ajuda aí? Dá pra sua orelha te ajudar? Olha, infelizmente O nosso acordo não vai dar certo, hein? Por que não? Você devolveu o dinheiro Porque você quis Eu trouxe o cliente Eles tão bebendo até Tá, é... Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu só quero um lugar Pra tomar um banho e dormir Tá, eu vou te manhar Eu tô falando Eu vou limpar as coisas Vou fazer faxina Entendeu? Eu vou fazer algo bem feito Vou tirar os ratos Vamos fazer assim, então Você prepara a sua própria água, tá? É, sim Eu irei fazer isso Aí ele fala pra você Pegar os baldes ali fora Que tem um bebedourozinho ali fora É um poço ali Pode pegar, levar lá no quarto E encher E ele te dá um saquinho de carvão Pra você acender a... Como é que fala? A banheira ali pra esquentar Aí quando ele fala isso Eu falo Ah, obrigado Eu abraço ele Hum... Você escuta lá de dentro Saca assim Da cozinha lá O que tá acontecendo aí? Saca aí eu tava Nada Nada não Nada não Nada não Nada não Vamos fazer um intervalinho E aí pessoal Eu sou Minaro Urso Espero que vocês tenham gostado Da nossa aventura de hoje Se gostou Se inscreva no nosso canal Clicando aqui do ladinho Ó, aqui do ladinho Aqui do ladinho Deve ter um botãozinho E se quiser ver Como eles chegaram até aqui Aqui em cima tem o vídeo Da nossa aventura passada E aqui embaixo tem um outro vídeo Pra vocês assistirem também Dos nossos vídeos É isso aí Um abraço pra vocês Até quarta-feira que vem Tchau 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 Tchau